Olá galera linda do meu canal, eu sou o Wash Baby, mais uma vez eu estou aqui pra falar com vocês as novidades do mundo, da moda, da internet, do que está acontecendo no país, no mundo o que está rolando, pra vocês ficarem por dentro de tudo mas antes que eu comece aqui a novidade, eu falar pra vocês, se inscrevam aqui na parte vermelhinha no meu canal e não esqueçam de dar um joinha, tá bom? eu vou ficar muito, muito, mas muito agradecido mesmo de estar com vocês aqui grandiosa família que está crescendo a cada dia comigo então, hoje eu estou aqui pra falar sobre uma pessoa famosa que no dia dos namorados se assumiu, saiu do guarda-roupa, saiu do armário e é uma pessoa importante da televisão, viu? é um grande autor de novelas da Record exatamente, ele já teve sucessos, entre eles a Escrava Isaura que foi um dos grandes sucessos e ícones da Rede Record e eu vou falar o nome dele, que é o Tiago Santiago é exatamente, dia 12 agora, dia 12 de junho, ele resolveu sair do guarda-roupa se assumir no mundo LGBT e ficar famoso no meio dos LGBTs então, ele resolveu sair e ficar feliz dia 12 agora ele que já foi casado com Lígia Fagundes ele é autor da novela também de grande sucesso Prova de Amor e Os Mutantes, gente então, eles resolveram romper que ele já foi casado com mulher, né? então, ele resolveu romper o contrato do casamento não é contrato, o casamento dele em 2011 ah, mas eles resolveram também ficar amigos então, ficaram todo mundo numa boa e o fruto desta relação magnífica, maravilhosa entre homem e mulher nasceu um bebê lindo que se chama João Lucas que é o filho do autor Tiago Santiago que dia 12 agora, ele resolveu assumir pra todo mundo o relacionamento dele homossexual e mais uma novidade é que dia 12 agora, ele resolveu pousar numa foto magnífica junto com o namorado dele que também é um belíssimo homem que é modelo e chama-se David David não, Davi Stempuski eles estão juntos, pessoal desde 2017 mas resolveram se mostrar somente agora mas não informaram o porquê então, é isso que eu queria contar pra vocês nesse vídeo pra que todos vocês fiquem antenados e sabendo de tudo que tá passando aí nesse paizão maravilhoso e que muita gente esconde não é verdade? então a gente tem que colocar pra fora e falar mesmo tudo que sente beijo Wash Baby